Você já ouviu falar no cinturão de Van Halen, a ciência convencional nos diz que tem esse cinturão de Van Halen aí que vai de 15 a 25 mil quilômetros de distância da Terra e que é um cinturão que tem um índice de radioatividade lá, é impossível você passar aqui. Sim, existe de fato o cinturão de Van Halen, ele se encontra na região da exosfera, que é a última camada da atmosfera que já faz divisa com o espaço sideral exterior. E de fato o cinturão de Van Halen foi descoberto em 1958 por um estudioso chamado Van Halen, foi dado o nome dele. Hoje em dia é conhecido como magnetosfera, é a região mais externa da atmosfera, onde acontecem as questões de campos magnéticos, campos elétricos, o campo eletromagnético do planeta, vamos dizer assim, se encontra nessa região. Hoje chama-se magnetosfera, é aquela imagem que vocês estão vendo ali ao lado do José Márcio, e infelizmente parece que José Márcio é um terraplanista. Acho que eu estava enganado, eu achei que ele estava sendo irônico, ele parece ser irônico muitas vezes, mas... Estou começando a crer que ele é um crente na teoria da Terra plana. Bom, ele disse ali que a radiação é impossível de você ultrapassar, e não é. A radiação que se encontra no cinturão de Van Halen, ela não é tão alta desta forma, como dizem por aí, né? E ela foi uma das primeiras coisas descobertas logo que lançaram o primeiro satélite na história dos Estados Unidos. O Explorer 1, né, quando foi lançado, eles fizeram testes naquela região, e uma das primeiras grandes descobertas feitas por lançamento de satélite foi justamente a radiação encontrada nessa região denominada de cinturão de Van Halen. Mas assim, é... Ou seja, foi uma das primeiras coisas descobertas. Os caras estão há décadas estudando o cinturão de Van Halen, inclusive agora, recentemente, enviaram mais duas sondas gêmeas pra estudar melhor ainda essa região. O fato é que o tipo de radiação que existe nessa região, ela não é que nem a radiação, por exemplo, de um... de aquele equipamento que a gente entra dentro pra fazer radiografia da cabeça e tal, né? Como é que é mesmo o nome disso? Ah, eu não lembro. Onde você precisa de camadas e camadas de chumbo, né? Pra evitar a radiação, né? A radiação que se encontra no cinturão de Van Halen é um outro tipo de radiação que apenas uma folha de alumínio já é suficiente pra conter o avanço dessa radiação. Então assim, o que se descobriu na época é que existe uma radiação lá e ela é prejudicial ao corpo humano, mas se você passar rápido por essa região e com toda a estrutura que há de volta da... a estrutura que forma uma nave, né? Ela protegeria os astronautas e também a passagem foi rápida. Fora o que eles escolheram pontos na magnetosfera aonde a radiação é menor. Inclusive, na região dos polos ela é bem inferior à do que é na região equatorial. Então, você escolhendo a região com menos radiação, passando rápido por essa região e com os bloqueios da própria estrutura da nave, o que se viu, né? É que o que causou, a radiação que causou no corpo dos astronautas não foi mais do que quando você entra numa máquina de tomografia, né? Não é uma coisa exorbitante. Eles passaram por essa região e é claro que se você ficar nessa região durante semanas ali parado, vai acabar tendo problemas. Mas a velocidade que eles passaram, que foram minutos passando por essa região, encontrando as regiões com menos densidade, né? Foi possível sim passar por essa região, não é um grande mistério. Tem vários vídeos na internet que mostram como que se dá essa região, como que é possível de passar por ela, não é o fim do mundo. Inclusive, o José Márcio diz aqui, olha só. Temperaturas de 5 mil graus Esses minérios, esses materiais todos, eles se fundem a 500 graus, mil graus, 1500 graus por aí. Ninguém consegue fazer um equipamento que resista uma temperatura de até 5 mil graus. Isso daí é um erro já bem... Já é um erro que os terraplanistas voltam a alegar sempre, né? As altas temperaturas da termosfera e da magnetosfera, que vão a 3 mil graus, por exemplo. E aí afirmam que uma temperatura de 3 mil graus ia tostar os astronautas, ia tostar as naves, ia tostar os satélites, né? Tudo iria virar churrasquinho naquela região, porque as temperaturas são de 3 mil graus. Só que é óbvio que, ai meu Deus, todo mundo sabe já, que apesar de ser de 3 mil graus a termosfera, o ar lá é extremamente rarefeito, absolutamente rarefeito, de forma que não há troca de calor. Apesar de ser uma temperatura de 3 mil graus até 5 mil, ele falou 5 mil, mas eu acho que vai só até 3. 3 mil graus, apesar dessa temperatura altíssima, não há troca de calor entre os corpos, porque não há matéria, não tem ar, o ar é extremamente rarefeito, e não há como haver troca de calor. Eu fiz um vídeo passado sobre isso, você desceu aqui nos três vídeos atrás, eu fiz um vídeo só sobre a questão da temperatura na termosfera e a impossibilidade de haver troca de calor entre os corpos físicos, por isso que os satélites não tostam, os astronautas não tostam, porque não há troca de calor. Tem jeito. E esse cinturão chega nessa temperatura, então você teria que passar nesse forno aí de 5 mil. Já testado e entregue, o satélite está pronto para entrar em órbita. Agora vai ser preparado para seguir viagem, será transportado à Guiana Francesa. O satélite promete levar internet, a banda larga, a todo o Brasil. ...incluir todos os brasileiros, levando internet às escolas, hospitais, aonde for necessário, por isso, é uma enorme aquisição. Então assim, aqui nessa imagem você vê os técnicos, ali atrás você vê o próprio satélite, toda a tecnologia investida ali, ali está o satélite, né? E, bem, segundo o que creem alguns, que o homem não foi a lua, e que a terra é plana, né? Estes técnicos aí são atores, não sei, estão fingindo isso tudo, e aquela caixa preta ali deve ser uma geladeira, né? Ou sei lá. São atores e nada disso existe. Está todo mundo aqui brincando de fazer um teatro, né? Tecnológico e defesa e também em termos de inclusão digital de todos os brasileiros e brasileiras. Nossa! Vocês querem levar a internet aos hospitais? Leva gase, band-aid, esparadrapo. Lá no Rio de Janeiro não tem esparadrapo nos hospitais. Vocês querem levar a internet a todos os rincões do Brasil? Por que vocês não levam saneamento básico? Brincando na... ...ficará posicionado a uma distância de 36 mil quilômetros da superfície da Terra. 36 mil quilômetros que tem que passar esse cinturão de Van Halen que eles falam que tem 5 mil graus. Não existe material capaz de não se fundir acima de 1.500 graus. Que equipamento é esse? Vocês puseram uma caixa de papelão aí com as luzinhas de Natal? 2 bilhões, hein? 2 bilhões. Realmente, é uma grande tristeza que o José Márcio esteja entrando nessa onda, né? Porque eu sempre assisti os vídeos de política dele. Um senhor muito inteligente, super legal, curtia muito o canal dele. Ele continuou curtindo os vídeos de política, mas ele entrou nessa onda de terra plana e tá... muito triste mesmo. Então, assim, ele acha que esse objeto aí que vocês estão vendo é uma caixa de papelão, é todo mundo teatro, né? Um monte de gente, um monte de técnicos. Todo mundo aí está brincando de fazer um teatro pra enganar o gado, o gado que está sendo enganado, aquela coisa, né? E o José Márcio volta a repetir a falácia já batida, né? De que o cinturão de Van Halen está a 5.000 graus e que nenhum material aguenta essa temperatura e que tudo vai tostar quando chegar lá em cima, não há como passar o cinturão de Van Halen. Uma grande falácia que ele está, segundo eu creio, reproduzindo as falácias do Afonso, do Ciência de Mentira. Ele está reproduzindo porque foi isso que o Afonso falou, que os materiais que nós conhecemos, eles se fundem a 1.000 graus e lá é a 3.000 graus, então nenhum material conseguiria resistir às temperaturas da termosfera, né? Só que é óbvio que é uma grande falácia porque o ar rarefeito naquela região não possibilita troca de calor entre corpos físicos, por isso que nada tosta naquela região. E essa desgraça aí, como é que vai empurrar isso aí lá para cima? 36.000 quilômetros? Mas para quê? Como é que é isso? Hã? Internet? Internet é caro submarino e torre. Uhum. 13.000 satélites tem. Nunca caiu nenhum, nunca deu defeito. Cai, sim. Cai bastante. Inclusive, é um problema sério o lixo espacial. Já fiz até vídeo sobre lixo espacial que cai e é bem comum. E, bom, agora eu vou encerrar esse vídeo aqui lançando para vocês a maior incoerência de todas. A grande incoerência desse pessoal aí que é o seguinte. Nenhum terraplanista vai negar a existência do cinturão de Van Allen. De Van Allen. Inclusive, eles utilizam o cinturão de Van Allen como um argumento para dizer que o homem não foi a lua, né? O homem não foi a lua por quê? Porque é impossível ultrapassar o cinturão de Van Allen. Os terraplanistas eles se regozijam ao afirmar a existência do cinturão de Van Allen porque o cinturão de Van Allen dá subsídios para eles alegarem que o homem nunca foi a lua. Então, todo terraplanista crê na existência factual do cinturão de Van Allen. Só que aí é que tá. Como que o cinturão de Van Allen foi descoberto? Ele foi descoberto pela sonda Explorer 1 um satélite o primeiro satélite enviado pelos Estados Unidos que fez as medições necessárias na época para constatar a radiação a temperatura e a existência do cinturão de Van Allen. Então, assim nenhum terraplanista nega a existência do cinturão de Van Allen. Eles não negam. eles sabem que existe eles afirmam a existência mas eles negam a existência de satélites. A atual teoria dos terraplanistas é que satélites na verdade são objetos que estão planeando na estratosfera pendurados por balões que não há satélites em órbita. Essa é a teoria aceita atualmente dos terraplanistas para explicar os satélites. Não existem satélites em órbitas. Os satélites eles são pendurados por balões na região da estratosfera. Então, é aí que está a incoerência. Está vendo? Eles afirmam a existência do cinturão de Van Allen e negam a existência de satélites em órbita. Só que o cinturão de Van Allen foi descoberto e medido as suas propriedades pelo Explorer 1 que foi o primeiro satélite enviado pelos Estados Unidos. vocês conseguem compreender que o argumento deles anula a si próprio é uma falácia e é uma grande incoerência. Bom, eu vou me despedindo aqui. Um grande abraço guerreiros e até o próximo vídeo. tchau. Tchau.